O Sombra do Pai O Sombra do Pai, ele é o primeiro, acho que ele é o primeiro roteiro que eu escrevo de longa-metragem e escrevo ao longo de oito anos, e reescrevo ao longo de oito anos e surge na época da minha vontade de falar esses assuntos que me são caros que é a paternidade, a relação homem-mulher representada aqui no caso por uma filha e um pai esse lugar do masculino quebrado dentro dessa sociedade patriarcal também então são questões que me acompanham, me acompanhou durante os curtas e acompanhou também na escrita do roteiro, do Sombra do Pai ele como primeiro roteiro, ele passa por muitos laboratórios também de roteiro que é uma prática comum para quem está para dirigir o primeiro trabalho quando eu retorno eu já tinha ganhado o fundo setorial do audiovisual o pagamento dessa verba levaria um ano para ser feito nesse ínterim eu apresento o projeto do Animal Cordial que vem num momento muito especial, vem depois que eu vou para esse laboratório depois que eu trabalho muito tempo com esse roteiro depois que eu escrevo muitos roteiros para muitos diretores também dirijo meus próprios curtas e na sequência eu já entro no Sombra do Pai então foram dois anos, três anos, vamos botar aí na conta de intensa produção cinematográfica, onde eu podia exercer o meu ofício de forma intensa eu conheço a Gabriela através da Lice Wolfenson, que é a produtora de elenco do filme nos apresenta e aí a gente senta para tomar um café e tem uma longa conversa que dura horas ela fala sobre o projeto, eu falo um pouco sobre a vida, sobre quem sou Gabriela acho que foi para casa com aquelas informações para conversar com os fantasmas para saber se o meu fantasma tinha a ver com os fantasmas e precisava para o filme e acabou dando certo, me deixou muito feliz porque eu já tinha conhecimento do trabalho que a Gabriela ela vinha desenvolvendo através dos curtas, principalmente e também pelo que o Assombra pretendia refletir se debruçar, acho que o Jorge é um personagem muito desafiador porque não tem um psicologismo evidente nele, uma curva dramática que normalmente a gente encontra em personagens ele requereria um outro tipo de trabalho, uma abordagem muito nova para mim, performática de estados a gente começa a se aproximar e a trocar muito, Gabriela sempre com muita inteligência, delicadeza e clareza do que queria investigar, foi muito estimulante para um ator ter um diretor que conduz o trabalho nos convidando para um projeto de modo tão generoso, tão cuidadoso, é um privilégio e também porque Jorge reunia em si a possibilidade de que eu investigasse em mim como homem, como cidadão em 2016 foi quando a gente filmou questões que eu precisaria iluminar também, me interessava iluminar as sombras que me interessava enfrentar e através do Jorge eu pude fazer um pouco desse exercício ele não tem muita possibilidade de arrobos, de catarse, a não ser quando explode mesmo representa o papel do homem que tem que ser firme, duro, provedor, ele apenas reproduz um comportamento e acho abordagem no filme uma possibilidade metafórica muito bonita para diversas questões do homem hoje não só do ponto de vista do trabalho, da reprodução de comportamentos tóxicos do macho que está tão em voga, muito importante que esse homem consiga se dobrar e aceitar a sua fragilidade acho que era uma oportunidade de trabalhar sobre esse material Eu sou baiana, muita gente não sabe, né? Eu cresci nesse caldo de culturas e religiões misturadas mesmo onde é possível ser católico, frequentar terreiro, frequentar mesa branca de espiritismo, fazer simpatia de revistinha eu cresci nesse meio, né? Então pra mim a religiosidade que eu levo, a espiritualidade que eu levo pra história ela de alguma forma amplia os enigmas dos personagens ou da corpo é uma maneira, é até uma ferramenta dramatúrgica pra gente conhecer os desejos, o que cada personagem quer cada personagem acredita, então eu acho que além de ser uma coisa que eu vivi, que é muito natural jamais pensei que vou colocar como um tempero, sabe? Ela surge junto com a ideia eu tenho tias como a Cristina, né? Eu tive tias como a Cristina, que é isso, que fazem mandinga que acreditam, ah, vou tomar uma olhada, tem que se proteger, enfim, isso na minha vida foi e é muito constante dentro da mitologia, do horror, do gênero, são elementos que cabem muito bem porque lidam com uma questão da fé, né? ou você acredita ou não pra você embarcar com aqueles personagens e eu acredito que o processo de identificação com o personagem que o gênero horror pede faça o que você, pelo menos naquele momento, queira acreditar, porque a realidade deles é muito dura é quase como se eu, de alguma forma, pedisse pra você ser menos cético, né? e embarcasse na crença daqueles personagens e eu acho isso muito divertido é de fazer, né? Colocar o espectador num lugar que ele não espera engraçado quando perguntam de horror, não sei como é com outros gêneros mas sempre perguntam dessa, como a gente tem uma tradição muito grande de ver filmes americanos sempre perguntam isso, né? Como é que você faz pra combinar? Eu não faço, e os nossos fantasmas? Quem é nosso Jason? Quem é nosso, sabe? É uma coisa que me instiga, quem é nosso Freddy Krueger? Quem são os fantasmas da gente? Porque existem, né? O que não existe é uma produção constante disso pra justificar a existência de um gênero mas que existe medo aqui no País das Vistas, ou se existe, né? Bastante medo Sobre os personagens, o que eu vejo é que são personagens sobreviventes no cotidiano é como quando eu fecho os olhos assim, imagino eles, eu os imagino num bote Salva a vida! Ninguém tá ali confortável, nem a Cristina, nem a criança, nem o pai, nem o Jorge, feito pelo Júlio porque são personagens tirados pedaços de humanidade, o que torna tudo ainda mais difícil No contexto de hoje, hoje, agora, né? Onde tem uma reforma da Previdência que quer explorar ainda mais essas pessoas, né? Que quer que essas pessoas trabalhem ainda mais, demorem ainda mais de se aposentar Eu vejo esses personagens como, além de sobreviventes, perseguidos É como se fosse um imenso monstro que tá ali embaixo dessa água e a qualquer momento esse bote pode virar O cinema de medo trabalha com o quê? Com medo E quais são os medos que a gente tem hoje, né? É o medo da violência do mais próximo, não é mais a violência dos anos 90, né? Do outro, é o igual, né? A violência da classe média brasileira é uma coisa absurda Tem muitos... tem tanto medo A gente tá num momento de instabilidade política muito grande Com pessoas completamente despreparadas pra governar o país, na minha opinião Sem entrar em questões ideológicas, mas não tem preparo mesmo intelectual Pra entender a complexidade desse país A gente tá sujeito a viver esses momentos de angústia, né, Ju? E de ansiedade E eu acho que isso vai se traduzir inevitavelmente em arte E falando do ponto de vista da arte narrativa Eu acho que as obras de orgulho e derivadas, né? Obras de medo, obras, enfim, que trabalhem com esse sentimento Tendem a surgir se a Ancine continuar existindo, né? Porque ainda tem isso Ainda tem essa ameaça ao canal de expressão humano Que a minha geração de cineastas e as outras gerações de cineastas tinham acesso Que agora tá fortemente ameaçada Então, que vão existir histórias vão Agora, como elas vão ser veiculadas eu não sei te responder Vai haver um meio... O cinema é mais complexo de fazer Envolve uma necessidade de estrutura maior Mas o que tá por trás das ideologias de mercado Que justificam esse tipo de seifamento Existe essa palavra, seifamento Muito perverso o que tá por trás disso É realmente a tentativa de abafar qualquer ponto de reflexão crítica Sobre o que quer que seja Humana, qualquer coisa, sabe? Quanto mais esse cerco se fecha, mais a resistência se fortalece Eu não tenho dúvida de que em algum momento isso escapa De alguma forma, não sabemos o que virá São tempos de muita insegurança Mas... Parados é que não vamos ficar, não Mas... ... ... Amém.